O CJ foi o baixista da banda Ramones de 89 a 96, substituindo o lendário Didi Ramon. Mas depois que a banda acabou em 96, ele meio que deu uma sumida, então hoje vamos tentar descobrir por onde que ele anda. O CJ era do exército antes de entrar para os Ramones, mais precisamente da Marinha Americana, e até foi preso por ter entrado para a banda, mas enfim, isso é história para outro vídeo. A questão é que ele largou tudo para fazer parte dessa banda, e depois que ela acabou, ele meio que sumiu, pelo menos um pouco. O que aconteceu foi que o filho dele estava doente quando a banda acabou, e ele achou que era viável parar um pouco a carreira dele para cuidar do filho. Então ele parou alguns anos com a carreira dele para ficar cuidando do filho. Eventualmente, o filho dele melhorou, e ele decidiu que era hora de voltar para os palcos. Então ele veio com uma nova banda. Na verdade é um trabalho solo, mas ele tem uma banda de apoio. Ele ainda se considera um punk no próprio site dele, que eu vou deixar aí na descrição. Então, você vai ver ele se declarando como um American Punk, punk americano. Esse novo trabalho solo dele conta com três álbuns. Reconquista, de 2013, Last Chance to Dance, de 2014, e American Beauty, de 2017. Ele não tem um som muito parecido com os dos Ramones. Ainda é rock, eu não acho que seja tão punk assim, mas pode até ter uma veia de punk, mas certamente é rock. Mas não é como os Ramones, acho que nada vai ser como os Ramones, nunca mais, eles acabaram e é isso. Mas é muito bacana, você pode conferir caso você goste dos Ramones. São discos legais de rock, mas não tanto assim de punk. Mesmo depois de ter sido chamado para fazer parte da banda metálica após os fins dos Ramones, o CJ decidiu recusar o pedido e cuidar do filho. E sobre o nome do disco Last Chance to Dance, Última Chance para Dançar, ele disse que isso não tem nada a ver com o fim da carreira dele estar próximo ou coisa do tipo. Apenas é uma frase que ele gosta de falar no fim dos shows, tipo, Ei, a última música, a última chance para dançar, caso vocês ainda não tenham. E ele achou que isso dava um bom nome de disco. Ele estava assim. Recentemente ele fez uma turnê pelo Japão e pela América Latina, onde ele passou na Argentina e aqui no Brasil em novembro. E muito provavelmente em 2018 as coisas não vão mudar. Ele vai continuar na estrada, vai continuar fazendo show, vai continuar fazendo disco, porque afinal de contas essa é a vida dele. Hoje com 52 anos o CJ não sumiu. Ele ainda está por aí, ele só não está tanto no mainstream. Mas certamente ele ainda está por aí. Então é isso, muito obrigado por assistir. Deixa o like, se inscreve, todas essas coisas. Eu estou preparando um especial só sobre Ramones para falar muito sobre essa banda e sobre todos os assuntos sobre essa banda. Então eu acho que vai ser muito legal. Se inscreva aí caso você queira ver isso. Comenta quais outros artistas você quer que eu faça esse vídeo aqui por onde anda e vai aparecer outros vídeos para você ver no canal. Muito obrigado, é isso e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho